A primeira celebridade que você conhecia, porque essa amiga sua, você acabou não... Você não sabia quem era, né, Direita? Não. Não? A primeira vez, como é que fala, foi no show da Victoria's Secret, que eu fui. E todos os modelos, né? Aí depois eu comecei a trabalhar pra Victoria's Secret, eu fazia os shows da Victoria's Secret. E o primeiro evento que eu fui, que eu quase tive um piripaque, ela me deu um ticket, dois tickets, né? Pra mim e pra um convidado. Eu não conhecia ninguém, então eu não levei ninguém. Foi sozinho? Eu fui sozinho e fui no Madison Square Garden. E eu não sabia onde eu ia sentar, eu tava achando que eu ia sentar lá atrás, né? Então eu mostrei o ticket, eu não falava inglês. Aí o pessoal falou assim, não, mais pra baixo. Eu mostrava, não, senhor, mais pra baixo. Mais pra baixo. Primeira fila. Eu tava na terceira fileira do palco. Aí eu sentei, aí veio esse cara, falou assim, você importa de mudar de lugar comigo? O que eu entendi, né? Pelo que eu falava do meu inglês. Eu olhei na cara dele e falei assim, você tem ticket? Eu falei, então tá. Mudei de lugar. Aí o show começou, aí eu comecei a olhar pra trás. A JLo tava atrás de mim. Mentira. O Puff Daddy, na época, tava com ela. Mentira! Nossa! Sério? A Janet Jackson tava atrás de mim. A lista vai, entendeu? O Jean-Paul Gaultier tava sentado na mesma fila que eu tava. O Jean-Paul Gaultier, o design. Aham. A Lita Prada tava sentada na minha frente. Nude! Nude! Aí quando começou, quem tava cantando, apresentando? A Madonna. Nude! Mentira! A Madonna era uma delas, né? Nude! Quem mais? American Woman. Qual é o nome dele, gente? Ele tava no Grams agora. Era o... Ah! Eu esqueci o nome dele. Prova de história mais curta, né? Sabe quem que era o... A pessoa que perguntou se eu podia sentar, trocar de lugar? Era o designer of the year. Era o Marc Jacobs. Nossa! E você ainda cobrou o ticket dele. Você tem ticket. Então eu vou colocar de lugar. E a câmera em cima da gente. Ô, Daniel. E ver isso tudo de gente famosa, qual que foi a sensação? Eu... Sai de passos e... Até hoje, de vez em quando, eu penso, porque hoje eu não quero mais isso, entendeu? Gente, às vezes eu falo que eu não quero mais fazer cabelo. Eu já acho que eu cansei um pouco. Eu nunca tirei foto, nunca tive vontade de pedir autógrafo, entendeu? Mas eu já tive a... Como fala? A Michelle Pfeiffer me ligou, entendeu? Ela mesma. Então, eu já... Acho que chegou um ponto, tipo assim, é interessante você sair de passos com a mão atrás, na frente. E como é que fala? É conhecer esse povo todo. E eles te ligando, entendeu? E eles dependendo de você. Sim. Pra estar lá na frente da câmera, né? Então, tipo, hoje eu nem ligo. Eu já... Vocês recuscam o amor, na verdade, né? É, pra mim, eles são igualzinhos a gente mesmo. Entendeu? Eu nem ligo. E hoje, tem hora que eu sou meio enjoado. Eu falo, não vou fazer. Uma cliente minha, a Fran, ela representa o... Como chama? O Mick Jagger. E ela virou pra mim e falou, Cineiro, você pode fazer o cabelo do Mick? Eu falei, não. Ela falou, não? Eu falei, não. Eu falei, não corta o cabelo de homem. Eu não gosto de cortar o cabelo de homem. Eu não vou fazer. E não fiz. Nem sendo o Mick Jagger, você quis pegar o cabelo dele? Não, não. E uma vez, a Marcy, que é a Mick, que representa a Julia Roberts, ela virou pra mim, ela falou assim, Cineiro, você pode fazer a mãe do... Como chama, gente? Do George Clooney, no hotel? Eu falei, não. Eu não gosto de fazer o cabelo. Não gosto de fazer o cabelo. Não gosto de fazer o cabelo de coisa, não. Acabou uma besteira aqui. Tava com vontade. Hoje em dia, eu já não tenho um pingo de vontade mais, não. É difícil. Eu tô trabalhando agora com a... Eu adoro trabalhar com ela. Ela é sócia da JLo agora. Ela é a produtora da JLo. Elas produzem juntas, né? Então, eu sempre trabalho com ela e lá ainda. É mais fácil trabalhar com a pessoa que trabalha com eles do que trabalhar com a celebridade. Porque às vezes é bem gostoso. Eu já trabalhei com Cheryl Crow. Tem muita janela no Instagram. Odelio, e qual dessas celebridades era a mais enjoada? A mais enjoada? Ah, eu trabalhei com a Yasmin Blyth, que fez o Baywatch. A mais enjoada, vocês não conhecem aí. Ela é famosíssima aqui. Ela é mais velha. Ela... O show dela nunca chegou aí no Brasil. É a Marlo Thomas. O pai dela é responsável pelo hospital de câncer de crianças aqui. Então, como é que fala? Ela é super conhecida. Mas ela era uma bruxa. Ah! E quando eu tava começando no salão... Quando eu comecei nesse salão mais sofisticado, ela foi, assim, um cão comigo. Eu detesto. Ela vai no salão até hoje. E me ofereceram pra trabalhar com ela. Eu falei, não. De jeito nenhum. De maneira alguma. E eu passei com um amigo meu pra trabalhar com ela. Mas no Brasil ninguém conhece. Ela é um monstro. E a mais legal, assim? Você fala, pô, tão famosa, assim. E incipicidade. Ela não é bem como é que fala. Uma celebridade de televisão, essas coisas. Mas a filha do Ralph Lauren, ela é muito amiga minha. A gente se fala direto. A gente ficou super amiga. A filha do Ralph Lauren. A gente bate papo, assim, de... Como é que fala? De quando ela fez uma barriga de aluguel. Eu sabia, ninguém sabia, entendeu? A gente batia papo disso tudo. Amizade mesmo. Muita amizade. A gente se fala até hoje. Bater papo de... Ah, isso, isso, aquilo. Falar, manda seu irmão. Não entendeu? Tchau, tchau, tchau.